Ei você aí que está se preparando para fazer o concurso da Saneago agora dia 18 de março de 2018. E é o que vos fala, professor Ronilson Mendes, para aqui mais uma humilde contribuição. Ou seja, vou resolver aqui uma questão de porcentagem que foi aplicada pela UFG, UFG, o centro de seleção para o IF Goiano, para o Instituto Federal Goiano. Tranquilo? Então é só aqui, leia o texto a seguir. O texto é esse aqui, dívida pública federal recua 4% em janeiro para 2,4 trilhões de reais. Então essas, o I, quer dizer, a UFG, ela gosta de colocar essas perguntas que envolvem o texto, que envolvem aí uns textos que não deixam tudo muito claro. Então na realidade, se a dívida recuou 4%, passando a 2,4 trilhões, é porque, em janeiro, é porque essa dívida em dezembro, ela era maior do que 2,4 trilhões. E eu posso especular com você que é 2,5, porque é apenas 4%, a resposta já é a letra C, que é um pouquinho, esse percentual é muito pequeno, para ser 2,8. Então só pode ser 2,5, porque não pode ser 2,3, porque não pode ser 2. Por quê? Porque se a dívida tinha o valor X e recuou 4%, passando a ser 2,4, é porque inicialmente ela tinha um valor maior do que 2,4. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. Vamos agora fazer essa questão? Olha só, a dívida original, que eu não sei qual é, é X e corresponde a 100%. Tranquilo? A dívida atual, 2,4 trilhões de reais, corresponde a 96%. Sacou agora? 96%. Por quê? Porque recuou 4%, ou seja, diminuiu 4%. Então tá aqui, você, como eu já falei, é um erro da pessoa. Quando ele te der uma diminuição ou um aumento, e o valor final do produto, da mercadoria, da dívida, ou não importa o quê, pessoal, se ele te der o valor final e um percentual de aumento ou de desconto, você sempre usa a regra de 3. Porque se você tacar aqui um percentual, você até pode acertar, nesse caso aqui, porque você não conta o valor próximo. Mas de regra, você tem que usar o quê? A regra de 3. Você disse que X é 100%, que era a dívida original em dezembro. E 2,4 é igual a 96% à dívida em janeiro. Então aqui é o quê? Dezembro. E aqui é o quê? Janeiro. Porque ele falou que ela recuou. Então se ela recuou, ela diminuiu 4%. Por que eu encontrei 96? Porque isso aqui é o quê? 100 menos 4, dá 96%. Sacou? Então vamos lá. Fazendo aqui a regra de 3, fica como? 96X é igual a quanto? 2,4 vezes 100. 2,4 vezes 100 é você deslocar duas escadas para a direita. Então fica o quê? 240. 240 dividido por 96. 240 dividido por 96. Então eu vou fazer a divisão aqui, 240 para 96. Eu não posso botar 3, vou botar 2. 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12. Vamos 2 aqui, vão 1. 2 vezes 9 é 18, com 1, 19. Então eu faço a subtração. Subtraindo ficou quanto aqui? 10, aqui ficou 13 e aqui ficou 1. Então aqui dá 8, 13 menos 9 é 4. 13 menos 9 é 4. Então aqui tem o quê? 48. 48 não dá para dividir por 96. Dá? Então eu faço o quê? Eu vou botar mais vírgula, um zero aqui e mais vírgula aqui. Então ficou o quê? 480 dividido por 96. Será que dá 5? Eu vou apostar no 5, né? Porque eu já falei com vocês que não pode ser o 3. Então eu vou botar 5, né? Porque o outro cara você dá 8, né? Então quanto é 5 vezes 6? Dá 30. Então aqui dá 0, vamos lá e 3. Quanto é 5 vezes 9? 45. Com 3, 48. Sabe com ele, pessoal? Deu exato a conta aqui, ó. Então a resposta é quanto? 2,5. Aí você vai marcar o quê? A letra C. C de casamento. Você detonou, você aceitou a questão. Pessoal, tá aí. Uma questão dessa simples. Não tem a gente me pedir ruim disso. Me ajuda a resolver essa questão. Tá, aguardo que eu vou colocar no YouTube. Porque até porque eu não tenho tempo de responder tudo quanto é questão que pessoal me coloca aí na internet, tá? Já coloca aí os vídeos na internet. Se você ver que eu tenho aí de outras bancas que são realmente parecidas com o da UFG, muitas questões. Eu tenho aí centenas de questões gravadas no YouTube. Um brindinho pra você. Essa aqui é a nossa décima aula, onde eu tô pegando provas específicas que foram cobradas pela UFG. Ou então pra provas da Saneágua anteriores. Tá bom? Então pessoal, se liga aí. Se você tiver gostado desse nosso vídeo aí, curta, compartilhe, comenta. Porque ele se tá ajudando eu a ter ânimo para colocar mais vídeos na internet pra você. Beleza pessoal? Então tá aí. Esse é o nosso curso de exercício que eu tô dando sequência hoje à nossa décima aula. E se você mora em Taguatinga ou arredores, eu digo outras satélites de Brasília, ou em torno de Brasília que é Copa Araíso, Aguas Linda, eu tô com uma turma aqui que não atrapalha ninguém que trabalha o dia todo. Entendeu? Uma turma que é só aos domingos, tá? Vai começar agora dia 14, pessoal. Isso é imperdível. Se você quer se matricular nessa turma aqui, são 18 encontros, onde eu tô trabalhando aqui pra dois cargos, agente de operação e agente de saneamento, onde eu vou ministrar português, informática, quer dizer, eu não, a nossa equipe é português com Amorim, informática com Ana Paula, matemática comigo e a parte de conhecimentos específicos que entra conhecimento de geografia, conhecimento de história e conhecimento de direito profissional. Aí nós temos a outra equipe, que é o Toniel Linhares, Álvaro Dias Mourão e o professor Matheus. Então, a nossa equipe está completa pra fazer com que você consiga aprovação nesse concurso, tá? É um curso intensivão, vai ser resolvido muitas questões desse curso, tá bom? Então, começa agora dia 14, pra você garantir tua vaga nesse nosso curso específico, você entra em contato comigo, 99199-096, aí eu te passo valores, te passo mais detalhes. Pessoal, se liga aí, começa dia 14 nosso curso aqui em Taguatinga, Brasília, tá bom? E te aguardo aí no nosso próximo vídeo. Tchau!